É uma novela todos os dias. O Azen Clever traz o filho de dois anos para a creche e precisa tirar todo o horário de almoço para voltar do trabalho, buscar ele no CEMEI e levar de volta para casa. Toda vez eu chego atrasado no serviço, né, depois do almoço, né. Porque aí eu vou almoçar em casa, né, aí eu chego atrasado. A Renata trabalha o dia todo. Quem fica com o filho à tarde é a mãe dela. Mas não é sempre que a avó da criança pode. Aí complica a vida da costureira. E parar de trabalhar está fora de cogitação. Mãe solteira, tem que correr, né, atrás. Tem mais outra, acabei de deixar no colégio. Então, é bem complicado. Isso quando a mãe ainda tem que levar o filho para o serviço. É o caso da Dalvani. Fica difícil, porque demora. Da vez eu vir o mestre vir para casa, tem que demorar, porque ele me atrapalha, porque eu chorando, porque é colo, né. Desde janeiro, estão faltando funcionários no CEMEI Beija-Flor 2. Foi um desespero quando as mães souberam dar notícia de que parte da escola não funcionaria mais pelo período integral. Só avisou que estava sem professor, só tinha uma para meio período, mas até hoje nada. Muitos ali lutaram para conseguir a vaga e os filhos estão inscritos no integral. Só que na prática, eles estão buscando até no máximo 11h20 da manhã. O período dele é integral e está sendo só parcial, né. É difícil para a gente que trabalha de carteira assinada e depende disso para cuidar deles. O lugar atende cerca de 120 crianças. As mães reclamam que a falta de funcionários está ultrapassando todos os limites, já que o serviço prestado lá dentro está sendo prejudicado. O CEMEI está virando tipo um depósito de crianças. Pronto, fica aqui, tipo, 3 horas, 4 horas e vem embora. E sem falar nas paralisações com a desculpa que vem melhorar. Só que não está melhorando. A falta de funcionários existe desde a virada do ano, porque vários contratos temporários foram finalizados. Desde então, o CEMEI Beija-Flor 2 tem trabalhado da melhor forma possível, mas é do jeito que dá, com menos 10 funcionários. Por causa disso, cerca de 35 crianças e famílias foram diretamente prejudicadas. O pior é saber que, apesar de o problema existir há quase 7 meses, a solução para ele está longe de aparecer. Você vai na escola, não tem aula, você chega aqui, não tem aula, não tem funcionário e cada dia mais está diminuindo o quadro de funcionário. E eu não vejo solução.